Olá, os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação Aldo Rebelo e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciaram o resultado final do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia. Os dados foram coletados entre agosto de 2013 e julho de 2014. Veja como foi. É a consolidação do PROD 2014. É a medida do desmatamento bruto, ou seja, corte raso de floresta primária no espaço da Amazônia Legal, ocorridos entre agosto de 2013 e julho de 2014. Uma estimativa desse resultado já foi divulgada em novembro, com o mapeamento parcial, e agora nós estamos entregando o resultado com o mapeamento completo. Próximo, por favor. Bom, alguns dados, nós trabalhamos para fazer isso, sensores com 30 metros de resolução, e também nós produzimos um mapa apropriado para trabalhar na escala de 1 para 250 mil. Com isso, a gente tem uma área mínima de mapeamento de 6,25 hectares, desmatamentos menores que isso. Eles não são computados, e isso é para manter uma limitação histórica que nós tínhamos no passado, que quando a gente trabalhava em papel impresso, em que a escala estava praticamente acertada. Então, hoje nós temos uma série temporal, toda comparável desde 88 até 2014, sobre o andamento desse desmatamento bruto da Amazônia. Esses valores, os mapas e os valores de desmatamento são utilizados nas negociações brasileiras com organismos multilaterais, como a ONFCCC, a própria Convenção de Biodiversidade também, e faz parte também, é uma ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro do plano para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. Bom, o objeto que a gente mapeia é corte raso, ou seja, extração de madeira seletiva, extração seletiva de madeira, mesmo incêndios florestais que acontecem também, que não se convertem em desmatamento, essas coisas não são objetos de mapeamento. É esse tipo de conversão que a gente está mapeando. Próximo, por favor. Está aí como se apresentam nas imagens, e isso são resultados de verificação em campo. Ou seja, o mapa termina o mapa binário, onde parte do espaço está desmatada, outra parte não está desmatada, pode estar também degradada ou não, mas ela é uma medida também do quanto houve de aumento no uso da terra na região. Próximo. Bom, a gente tinha, a consolidação desse desmatamento chegou no total de 5.012 km², por todo o espaço amazônico, estratificado desse jeito pelos estados. A gente tem um domínio de Pará, Mato Grosso, isso vem de longa idade, pelo tamanho e pela proximidade que esses estados estão das malhas viárias, que são os vetores principais de desmatamento. Próximo. Essas são as diferenças entre o enunciado de novembro, quando nós fizemos a estimativa, com base, na época nós trabalhamos cerca de 90 imagens, do total de 215 que nós estamos entregando agora. Então, com essas 90 imagens, a gente chega numa estimativa que tem um erro máximo de 8%, em geral, um erro, vamos dizer, de estimativa dentro do estado, da ordem de, no máximo, 10%. Próximo, por favor. E comparando ano a ano, a gente tem melhorado essa estimativa para que o erro da estimativa, em relação ao consolidado total do espaço amazônico todinho, hoje está menor do que 5%. A gente tem mantido lá, nos últimos quatro anos, tem sido valores bem baixos, e isso tem sido conseguido porque nós fazemos, na primeira fase, uma quantidade bem intensa. O que a gente trabalha na primeira fase corresponde a 90% do desmatamento do ano passado e ainda cobre todos os municípios críticos, para poder ter uma decisão rápida a respeito desses municípios. Próximo, por favor. Esse é o andamento da série histórica do Próximo, a gente percebe claramente o impacto do efeito do PPC-DUN, que começa a atuar em 2004, e a síntese que eu faço desse mapa é que nós estamos há uns 4 anos oscilando em volta de 5 mil quilômetros quadrados de desmatamento ao ano. Eu acho que saltou uma transparência aqui. Volta, volta, por favor. Sim, tinha saltado mesmo. Isso aqui é o andamento por estado e por total do desmatamento desde 2004, quando começa o PPC-DUN. Na página do Próximo, tem os valores desde 88, também certificado por estado. Mas aqui nós estamos avaliando só o impacto do PPC-DUN. Então, nós tivemos uma redução de desmatamento de 15% entre 2013 e 2014. E, como efeito global do PPC-DUN, nós temos uma redução de 82% no desmatamento entre 2004 e 2014. Então, próximo, por favor. Pode passar essa. O andamento por estado também tem sido acompanhado. A gente percebe que os três estados dominantes do passado, que eram Pará, Rondônia e Mato Grosso, têm trocado mais ou menos a ordem de quem desmata mais. Mas, de qualquer jeito, todos eles têm se reduzido substancialmente. Mas a gente ainda tem uma concentração, como eu disse antes, do desmatamento no Pará e no Mato Grosso, pela contingência do tamanho dos estados e pela proximidade das frentes de desmatamento que eles têm. Acho que o próximo é o mapa, que termina o próximo, por favor. Isso é uma variação relativa, ano a ano. Então, a gente, nesse período, a gente reverte um crescimento que aconteceu em 2013 para uma redução em 2014. E tem tido, nos últimos anos, eventualmente, você pode ver que o aumento de desmatamento é uma coisa que acontece por um ano, pelo menos até o momento não aconteceu, por um ano e depois, no ano seguinte. Há uma reação do governo e o desmatamento volta a ser reduzido depois. Próximo, por favor. E esse é o mapa também que vai, agora, se for quatro horas, esse mapa vai estar disponível em shapefile no site do INPE, para acesso amplo. As imagens também, para qualquer conferência e todas as tabelas que são extraídas desse levantamento. Isso tudo está disponível no INPE, que é objeto tanto de... muito objeto de estudo também, bastante. Hoje ele está entendendo bem o processo de ocupação da Amazônia. com base nessa informação que o INPE tem fornecido. Então, muito obrigado por essa apresentação. Com a palavra, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Aldo Rebello. Doutor Doutro fez uma apresentação da consolidação, que a gente chama de dado final do PROTES. Eu acho que eu destacaria que, do ponto de vista de redução de emissões, o Brasil segue cumprindo a lei que estabelece a Política Nacional de Mudança do Clima e que estabelece como meta, em 2020, atingirmos 3.915 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia. Levando com isso uma redução de 80% na média entre 96 e 2005. 94, 2005, agora eu não lembro mais o número, 94, 2005. E, mais do que isso, nós já estamos na terceira geração do PP-SEDAM, com uma revisão de aprimoramento de instrumentos e de estratégias de combate ao desmatamento. Os senhores sabem que a Presidente da República criou um grupo, que é o GGI, de coordenação integrada da fiscalização na instância federal. Isso faz com que a gente possa melhorar essa relação entre a informação que é gerada pelo INPE e as operações de fiscalização. Recentemente, o ministro da Defesa, o Jacques Wagner, anunciou um projeto também de recursos adicionais para a tecnologia de radar, para a gente monitorar abaixo das nuvens do desmatamento da Amazônia e, portanto, podemos agir com mais eficiência em relação à prevenção do desmatamento. Do ponto de vista da ação de governo, é importante destacar que nós temos não só que coibir o crime, mas prevenir, evitar que a floresta seja desmatada e também pegar aqueles que continuam praticando e insistindo no crime ambiental com o desmatamento legal na Amazônia, mas também devemos evoluir a partir do cadastro ambiental rural o que tem de supressão autorizada. A lei no Brasil diferencia como crime o desmatamento, é a lei de crimes ambientais e está lá literalmente especificado que desmatar sem as autorizações ou nas áreas que não têm permissão de autorização, como as APPs, isso é crime. E o Código Forestal Brasileiro dá as regras de como você pode e deve fazer supressão de vegetação associado às regras da Lei de Floresta de 2006. Então, quando não é APP e na regra de reserva legal, você tem autorização de uso do território e, portanto, o que a gente chama de alternativa de uso do território. Isso hoje é competência dos estados. Então, um esforço muito grande de combinar, com base também no cadastro ambiental rural, que a gente possa, no futuro próximo, espero eu, nós estamos nesse desenvolvimento de tecnologia para podermos sobrepor as áreas desmatadas com as áreas que têm autorização com base naquilo que o cadastro ambiental rural vai oferecer de mapeamento do uso do solo em todo o país. E aí nós vamos poder separar o que é legal do que é ilegal, do ponto de vista do desmatamento. E acho que esse é o próximo desafio para que o Brasil possa, do ponto de vista do clima, construir também a chamada taxa de reposição ou restauração florestal, que é uma ambição que o Brasil também, em função do cumprimento do Código Forestal, estou olhando aqui para o ministro Aldo Rebelo, que foi uma das pessoas que liderou o debate de reestruturação e reformulação do Código Forestal no Brasil, mas, ou seja, em cumprimento ao corte forestal, nós teremos que restaurar vegetação nativa, não só floresta. Então, do ponto de vista de clima, no que tem a ver com a questão de floresta, nós teremos que ter a capacidade de medir o que vai estar sendo restaurado e contabilizar carbono. E para fazermos, teremos que ter uma parceria com a excelência técnica e científica envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Agricultura, por intermédio da Embrapa. Então, esse esforço que o governo brasileiro está fazendo e colocará, certamente, em prática, em função dos desafios que nós temos associados à Conferência de Paris e aquilo que a própria presidenta Dilma Rousseff já anunciou na visita aos Estados Unidos, em que o ministro Aldo Rebelo estávamos juntos, de um objetivo de acabar com o desmatamento ilegal e, além disso, restaurarmos 12 milhões de hectares de floresta. Isso não é trivial ser feito, só pela indicação de construir a medição e sermos transparentes e estarmos habilitados a todo e qualquer processo de verificação e de certificação. Então, esse é um arranjo novo que terá que ser construído no país e, obviamente, como nós o fizemos em 88, quando o INPE começa a construir a taxa pródica, a taxa de desmatamento, e, não é 10 anos depois, mas 15 anos depois, consegue tornar isso disponível dentro do domínio de todos, mas com robustez técnico-científica e com reconhecimento da Convenção de Clima das Nações Unidas e a metodologia que é aceita formalmente, do ponto de vista global, com toda a robustez técnico-científica. Óbvio que temos que acompanhar a evolução tecnológica de radares, de sensores, de satélites, enfim, tudo isso que é um mundo que nós estamos envolvidos e, obviamente, nós teremos que continuar fortalecendo o Ministério do Meio Ambiente, de parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e vice-versa, a ação das nossas instituições científicas. O INPE, a Embrapa, o INPA, o que evolui no conhecimento científico para que isso possa ser usado como informação para tomar decisão de políticas públicas. Então, de um lado isso e, de outro, o cumprimento das leis do Brasil. Enfim, a base legal, aquilo que a gente chama, a referência que é o país do mundo que tem legislação consolidada sobre o uso da terra. Então, acho que é um belo número, acho que toda a equipe, as equipes envolvidas no GGI, as equipes do INPE, do Embrapa, enfim, Ministério do Meio Ambiente, Círculo de Tecnologia, é o segundo número de desmatamento, taxa de desmatamento consolidada. Nós tivemos a oportunidade de anunciar em Lima o 4848, que era a primeira amostra, e, obviamente, vamos ver qual será o comportamento depois dos trabalhos concluídos, técnicos científicos, que o ministro Aldo Ribeiro vai me chamar para mostrar qual é a taxa desse ano. Como já disse, continuarei vivendo essa expectativa até o final do ano, porque nós não sabemos qual é a taxa até o trabalho consolidado do INPE. As expectativas que eu tenho do campo do IBAMA são expectativas que nós continuamos tendo muita degradação e temos áreas com incremento de alertas, mas a fiscalização ainda está consolidando o seu relatório e não relatou para mim expectativa de crescimento no desmatamento. Agora, tudo é especulação, eu não trabalho com especulação, eu trabalho com o dado que o INPE vai me tornar disponível na medida que o ministro, como sempre é, informa formalmente o Ministério do Meio Ambiente sobre os resultados e, a partir daí, nós podemos rever, ajustar, aprimorar todas as políticas de combate ao desmatamento. É isso, muito obrigada e parabéns a todos, nós somos muito orgulhosos de termos, novamente, a segunda menor taxa e eu, particularmente, tenho as cinco menores taxas de desmatamento e o governo da Presidenta Dilma tem as quatro menores taxas de desmatamento da história. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que ter orgulho, é o Brasil o país que mais reduz emissões de gás de efeito de estufa no mundo, e, obviamente, nós temos que entender que o Brasil privilegiou, porque é o seu perfil de emissão, em 2005, quem mais emitia era o uso da floresta, era o desmatamento associado ao uso do solo na floresta. Em termos de perfil de emissões, olhando as estimativas do MCTI, publicado em 2012, o ano básico de 2012, publicado no ano passado, o desmatamento, que em 2005, era responsável por cerca de 57% das emissões no Brasil, em função dos números até 2012, ou seja, nem entre esses números todos, tem um perfil hoje associado a 15%. Então, as outras emissões, óbvias, são associadas à energia, à agricultura, nós temos um crescimento em desenvolvimento, nós somos um país em desenvolvimento, nós não temos obrigação formal de redução de emissões, enquanto todos os outros países do mundo desenvolvidos que têm obrigação de redução de emissões, aumentaram suas emissões também. Então, o debate vai ser, em Paris, como podemos fazer convergência de trajetórias, e, obviamente, todos os países reconhecem o esforço voluntário do Brasil, e está aí. Hoje nós somos o país que mais reduzimos emissões, aliás, o próprio presidente Obama, na declaração conjunta, reconheceu isso junto com a presidenta Dilma. E os Estados Unidos têm feito um trabalho, e por isso também está lá na declaração, que é o país desenvolvido que mais fez esforço de redução de emissões nos últimos anos. Longe da meta que eles tinham, que todos os países desenvolvidos tinham, pelo protocolo de Kyoto. Mas, enfim, eu acho que é uma marca importante, está aí um trabalho feito, mas o trabalho não para, como o ministro Aldo Rebelo gosta de me destacar diariamente. Então, teremos que trabalhar mais para acabar com o desmatamento legal, teremos que trabalhar mais para dar clareza e transparência sobre os dados que os Estados autorizam em relação à supressão de vegetação, teremos que trabalhar mais para concluir o cadastro ambiental rural e usar essa base como referência e transparência para todas as informações do Brasil sobre o uso do solo, teremos que construir, cientificamente, a taxa de restauração ou índice de recomposição florestal e desenvolver as bases econômicas para a nova economia florestal no país. E isso não é trivial de ser feito, mas o Brasil vai fazer. Eu tenho absoluta convicção disso e vai mostrar que nós podemos evoluir cada vez mais naquilo agora já com compromissos compulsórios, a partir de 2020, nas edições de emissões e de uma transição mais efetiva para a economia de baixo carbono. Sempre com a ciência, a tecnologia e a inovação como parceiros, que é isso que dá transparência às políticas públicas e a tomar a decisão em torno de números que são gerados com base na nossa realidade, naquilo que o Brasil oferece na diversidade de situações e não importando próxis de outros países. E acho que essa é a diferença que o Brasil também tem. E eu tenho muito orgulho de poder falar isso, porque sem a parceria com o INPE, com o INPA, com a Embrapa, seria muito difícil avançarmos nos compromissos da Convenção de Clima. E a excelência técnico-científica que o Brasil oferece em relação a esse tema, como a excelência diplomática na chamada diplomacia do carbono. Então, eu acho que... Eu fico muito feliz quando o ministro Aldo me telefonou, me dizendo que tinha saído a consolidação e que gostaria de fazer tornar isso público conjuntamente. Então, aí um trabalho feito, mas tem mais trabalho sendo feito. E antes que me perguntem, o dinheiro de restrições orçamentárias, etc., até agora não impediu em nada o planejamento da fiscalização. O Ministério do Meio Ambiente continua alocando os recursos prioritários ao combate ao desmatamento da Amazônia. Muito obrigada a todos. Obrigada, Aldo. Com a palavra, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebello. Boa tarde, senhoras e senhores. Prezada a ministra Isabela Teixeira. Eu começo cumprimentando a ministra Isabela Teixeira, porque os números registram, evidentemente, um êxito na política ambiental do Brasil sob responsabilidade da ministra Isabela Teixeira e do propósito de redução do desmatamento. Numa projeção de 10 anos, com uma redução de 82%, e numa projeção ano a ano, de 2013 para 2014, uma redução de 15%. Acho que é a demonstração, a ostentação de um êxito que deve ser mais do que registrado, celebrado, da política ambiental do país. Então, além de cumprimentá-la, agradeço a presença da ministra Isabela aqui, entre nós, na tarde de hoje, quando se anuncia esse resultado do PRODES da década e do ano de 2014. Agradecer a presença do professor Leonel Peronde, que é o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o órgão que tem sob sua responsabilidade a coleta das informações relacionadas com esse projeto. Agradecer a presença do Francisco Gaitani, do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, do Dalton Valeriano, que nos fez a exposição desses dados e registrar o seguinte. Rigorosamente, esses dados deveriam ser apresentados distinguindo dois tipos de desmatamento. O desmatamento ilegal do desmatamento legal, daquele autorizado por lei. porque, como nós sabemos, a legislação brasileira autoriza na área da Amazônia que, preservados 80% de reserva legal, 20% podem ser utilizados para a agricultura. Então, rigorosamente, essa estatística envolve os dois desmatamentos, aquele autorizado por lei e aquele ilegal. Não é possível, e não foi possível, a distinção destas duas áreas, porque há uma metodologia razoavelmente óbvia, que seria você recolher os dados do desmatamento legal e autorizado, subtrair do conjunto do desmatamento, e o que ficasse seria o desmatamento ilegal. E por que não é possível fazer isso? Porque, a partir de 2006, nós temos a responsabilidade dessas autorizações de remoção de vegetação e de floresta, portanto, a cargo dos estados, e não tem sido possível ao governo federal, a ministra Isabela sabe disso, o Dalton também levava a advertir dessa dificuldade, e, portanto, não temos os números que nos permitam subtrair do conjunto o que foi autorizado daquilo que não foi autorizado. Então, na verdade, nós temos a necessidade de, no futuro, com os estados, a ministra Isabela está fazendo esse esforço de recolher dos estados essa estatística, para que nós tenhamos, de fato, de forma precisa, o desmatamento resultado de autorização legal daquilo que é permitido em lei, daquilo que é ilegal. Eu pedi que deixassem esse mapa aqui, porque, em recente visita à Rússia, no Museu Aeroespacial em Moscou, eu perguntei a um dos cosmonautas, que permaneceu durante muito tempo naquela estação espacial, como era que ele de lá via o mundo. Eu disse, como é que você vê o seu país, a Rússia? Ele disse, já tem uma área muito grande, escura, que é desabitada, talvez aquelas regiões mais inóspitas do grande território russo. Como é que você vê a Europa? Ele disse, com muitos pontos de luz que correspondem ao grande número de cidades da Europa. Eu digo, como é que você vê os Estados Unidos? Ele disse, com muitas linhas de luz que correspondem ao grande número de rodovias dos Estados Unidos. Ele disse, como é que você vê o Brasil? Ele disse, com muita mata e muito rio. É o que nós vemos lá do espaço, na região da Amazônia. Então, eu acho que, no fundamental, nós preservamos nessa região da Amazônia a base fundamental da nossa floresta da vegetação nativa. Nós temos Estados como o Amazonas, com 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, seja um Estado que tem três vezes a dimensão da França, com 98, segundo uns, e 99% de vegetação nativa, segundo outros. Ou seja, toda a área ocupada da Amazônia, para a agricultura, para a pecuária, para as cidades, para a infraestrutura, para estradas, para hidrelétricas, para tudo isso, varia entre 1% e 2% do total da área do Estado do Amazonas. Então, de fato, é, ainda como mostra o mapa, uma área de grande preservação. E o esforço que nós fazemos com apoio de instituições, como o INPE, que vai aperfeiçoando, porque nesses, são quantos anos, desde 88, Edalto? Desde 87. 27. 27 anos. Em 27 anos, naturalmente, o INPE passou a fazer esse acompanhamento e esse monitoramento de forma mais rigorosa, com o uso de mais equipamentos. Não sei quantos satélites foram usados nesse último PRODES, para fornecer imagens, dados, com resoluções cada vez mais precisas. Eu acho que isso também evolui muito. E lá, nós não dispomos apenas de instituições como o INPE. Nós temos outras que também fazem um trabalho com muito rigor. O ministro Isabela falou aqui do Código Florestal. Essa legislação vai oferecer ao país a garantia de recuperação, de recomposição ou de reposição de vegetação nativa, que inclui florestas e outras formas de vegetação, em uma área muito grande, ou seja, não apenas de reserva legal, de mata ciliar, o que é também um trunfo, um trunfo importante para o Brasil. O Cadastro Ambiental Rural já alcançou quantos... Quanto a 60%, são 239 milhões de hectares. 239 milhões de hectares. Ou seja, é uma área gigantesca, já cadastrada, ou seja, já passível de acompanhamento e de monitoramento por parte dos órgãos de fiscalização e de monitoramento. O que também é um trunfo importante para o Brasil, para a agricultura, para a pecuária, para a agroindústria ter as propriedades, as unidades de criação, de produção, cadastradas, submetidas à legislação nacional e, portanto, sob controle, o que permite ao país exibir como trunfo nas suas relações comerciais com o mundo cada vez mais exigente nesse terreno. Eu conversava com a ministra Isabela que, à medida que o Cadastro Ambiental Rural avance, nós também vamos construir com o INPE um programa que permita o acompanhamento da recomposição das áreas cadastradas que dê ao país a medida exata daquilo que foi recuperado em reserva, em APPs. Então, isso é uma coisa importante. Deixe-me ver mais. Bem, então, eu creio que os dois números são relevantes, explicam por si sós o avanço da política de proteção no país, tanto na década quanto no bienio 2013-2014, ou seja, que a medição começou em 2013 e terminou em 2014. Nesse ano, nós temos esse êxito a festejar. Então, muito obrigado. Você acompanhou o anúncio do resultado final do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.